E segue até amanhã a aplicação das provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP. Nas regiões de Presidente Prudente, Arassatuba e Rio Preto, mais de 108 mil estudantes passam pela avaliação. A concentração é fundamental, afinal o desempenho dos alunos vai definir o rendimento das escolas no SARESP desse ano. A Emily está no terceiro ano do ensino médio. Para estudante de 17 anos, a prova serviu de autoanálise. Percebeu o quanto evoluiu no aprendizado. Eu achei que estava bem fácil, porque a gente aprendeu tudo o que caiu na prova nesses sete anos que eu estudo aqui na escola. Então, para mim, foi fácil, foi bem tranquilo mesmo. Eu percebi a minha mudança no último SARESP que eu fiz e nesse SARESP, tanto no controle do tempo e na habilidade de conseguir ler, interpretar e resolver o problema. O SARESP é composto por questões de português e matemática, aplicado para alunos do terceiro, quinto, sétimo e nono ano do fundamental e também o terceiro do ensino médio. A finalidade é produzir um diagnóstico da escolaridade básica paulista. Mais que uma simples avaliação, o SARESP é uma ferramenta importante que ajuda a traçar metas para melhorar a qualidade do ensino. Na prática, o rendimento dos alunos nas provas vai indicar quais ações devem ser desenvolvidas pelas escolas para garantir eficácia na aprendizagem. Nós temos melhorado bastante, principalmente porque a nossa escola é um programa, o programa Ensino Integral. Existe, então, esse entrosamento entre as disciplinas do núcleo comum, da base nacional comum e da parte diversificada que é do programa Ensino Integral. Que a gente trabalha, né, numa interdisciplinaridade que vai fazer com que os nossos alunos desenvolvam as habilidades necessárias para que ele possa realmente demonstrar uma aprendizagem de qualidade. A exemplo dos diferenciais que são adotados estão os estudos extra-sala de aula. A Ana Clara tirou proveito do que é oferecido hoje e como cresceu. Eu gostei bastante que eu tinha visto que tinha matérias novas que poderiam ajudar com o meu futuro, tipo o PV, que é projeto de vida, que eles sempre falam bastante sobre o que você quer ser, o que você quer fazer, quais são as coisas que você já está planejando. Então, eu acho que isso é uma matéria muito essencial. Na regional da diretoria de ensino em Presidente Prudente, devem fazer o SARESP mais de 32 mil estudantes. Os resultados dos anos anteriores são satisfatórios, explica a dirigente de ensino. A diretoria de ensino de Presidente Prudente e muitas outras, o resultado é superior à meta estabelecida pelo Estado. Então, há um avanço, né. É evidente que a gente tem uma ou outra escola que fica um pouquinho aquém, mas a média geral é superior à do Estado. Nas escolas, o saldo desse levantamento é visto no empenho dos professores e a motivação chega nos alunos que passam a ser protagonistas da própria formação. Além de você ficar aqui o dia inteiro, você pode conversar com os professores sobre aquela matéria, alguma dúvida, eles se disponibilizam a qualquer momento para você. Você chama ele no Face, no WhatsApp, ele te responde e aí isso é bem legal.